Há 13 anos, mais ou menos agora, no horário do almoço, estávamos nós todos ali fora, governador da época, prefeito, a nossa professora e criadora da Rede Lucimontoro, a professora doutora Lina Mara Rizzo Batistela, inúmeros professores da universidade, pacientes, alunos, esperando a abertura aqui do centro de habilitação. Nesses 13 anos, eu acho que o maior valor foi colocar essa pauta da pessoa com deficiência na agenda das 160 cidades que nós atendemos. Hoje, nós tínhamos na época pessoas de outras cidades, não de São José do Rio Preto, que há 9 anos tomavam banho de chuveiro no chão, em cima de um tapetinho, porque eles não tinham uma cadeira de rodas. Pessoas esperando a sua prótese, pacientes amputados esperando a sua prótese há mais de 20 anos. Crianças com paralisia cerebral, que não tinham o seu tratamento com toxina botulínica, não tinham o seu tratamento com físio, fundo, TO, nutri, enfim, com toda a equipe interdisciplinar. Nós mudamos a visão que a nossa cidade, São José do Rio Preto e região tem, entendendo que o atendimento é biopsicossocial, que nós trabalhamos em conjunto com uma equipe interprofissional e multiprofissional, que são vários, posso até esquecer alguém, mas é físio, TO, fono, nutri, psicólogo, educador físico, colocamos a pauta da educação física adaptada para a pessoa com deficiência. O atendimento domiciliar, o atendimento escolar, que nós também temos, as nutricionistas, usar bastante tecnologia, dando dignidade, dando as ferramentas para que as pessoas possam ter qualidade de vida e continuar os seus sonhos. Hoje nós temos crianças que se tornaram adultos e hoje são médicos, engenheiros, psicólogos, pessoas que se casaram, pessoas deficientes que conseguiram formar uma família, gerar filhos, trabalhar, ser feliz, viajar, enfim. É isso que é a Rede Lucina.